A Universidade de hoje em Moçambique devem garantir a transmissão de conteúdos leitivos até o final do semestre. É um semestre atípico devido ao novo vírus. O presente semestre decorre até fevereiro de 2021 devido à pandemia da Covid-19. O Conselho de Retores alerta para a necessidade de garantir o cumprimento de políticas pedagógicas previstas em cada estabelecimento de ensino. Não há nenhuma instituição em segundo lugar que não tenha consciência de uma mudança radical na pedagogia depois da Covid-19. Até agora os telefones, os computadores eram utensílios para muitos de nós divertimento. A partir de agora são utensílios através das quais vamos ter que transmitir conhecimentos a pessoas até nos lugares mais recontos de Moçambique. Esta é uma preocupação pedagógica importante com que todas as universidades vão ter que fazer face e que o próprio Ministério do Ensino Superior tenha consciência da mudança que elas significaram. 29 retores de universidades públicas e privadas que fazem parte do Conselho de Retores de Moçambique diz haver necessidade de aproximação entre as instituições sem descurar o respeito pela autonomia de cada estabelecimento de ensino superior. Não obstante as diferenças que possamos ter, possamos conjugar mais, digamos assim, naquilo que são questões de fundo, o nosso nível de comunicação, até para ajudar o Ministério do Tutela a desempenhar melhor a sua função, que no fundo uns e outros querem que o ensino superior aumente em termos de massas, em termos de massificação, mas também e sobretudo em termos de qualidade. A presente sessão de Conselho de Retores 2020 admitiu a entrada de quatro novos membros, nomeadamente retores da Unissaf, Unipung, Unilicung e Uniruvuman. As novas unidades de ensino superior surgem da extinção da Universidade Pedagógica. O Conselho de Retores é presidido por Severino Nguenha, reitor da Universidade de Moçambique, e a vice-presidência é assumida por Orlando Quilambo, reitor da Universidade de Duarte Mungano.